Aqui me mostra mais um acidente de avião, um avião de pequeno porte, trazendo sofrimento e vai ter muitas pessoas dentro, tá? Então, um acidente de avião, que vai trazer muitos mortos e desencarnes, mas é um avião pequeno, misericórdia, que tá no céu. Gente, se preparem, tá? Se preparem, porque tá vindo uma pandemia aí, que vocês vão ficar assim, ó, horrorizados. Está vindo uma pandemia, ela é um resquício da Covid, da Omicron, que vai trazer o look down, que a gente fala, né? O isolamento. E aí, gente, é aquela questão do comércio que eu disse pra vocês de guardar alimentos. Então, assim, cuidado, muito cuidado, tá? Então, assim, você que tem comércio, principalmente, abre o teu olho, porque a coisa tá bem feia, a coisa tá bem tensa.